E uma mulher de 30 anos morreu na BR-259, em Governador Valadares. Foi entre a cidade e o distrito de São Vítor, no quilômetro 147, próximo a um restaurante conhecido na região. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima é Petrina Pedra Valente. A motociclista ia para o trabalho no bairro Recanto dos Sonhos. Não se sabe ao certo as causas desse acidente, mas a vítima teria saído da pista e caído em um barranco, morrendo na hora. A perícia da Polícia Civil esteve no local e, após os trabalhos de investigação, liberou a remoção do corpo de Petrina para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares.